Boa tarde galera, beleza? Como que vocês estão? Seu uso louco da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa tio, tô de boa no XJ, né mano? O negócio que barulhento, meu Deus, os vizinhos aí já colocam tudo da mão no ouvido E essa moto vai muito barulho Estamos começando aqui mais um vídeo hoje, dando aquele rolê monstro, né? Vamos trocar uma ideia com vocês enquanto a gente acelera essa motoca chave demais E a XJ6 Porque tem muita gente me perguntando sobre comprar outra moto, comprar um carro E mano, o assunto de hoje é outra moto O assunto de hoje é outra moto Muita gente aí tá perguntando se eu vou pegar e vou comprar umas E800 Agora que a gente bateu 4 milhões de inscritos graças a vocês Muito obrigado mesmo, todo mundo aí que acompanha galera Chegamos a 4 milhões, oh my god Chegamos moleque Fé no pai que os 4 milhões saem, saiu mesmo em 2017, hein? Era a meta pra nós atingir 4 milhões de inscritos em 2017 A gente conseguiu, conseguiu meu filho Uhul E eu tinha falado uma vez aí que talvez em 4 milhões de inscritos eu compraria uma Z800 Pra se tornar a irmã da XJ, tá ligado? Só que veio várias dúvidas aí, né galera? Referente a isso, sabe? É, se realmente valia a pena Se era o que eu precisava pra produzir meus vídeos pra vocês E aí que tá, que entra uma grande e cruel dúvida, né? Se realmente daria certo Uma Z800 chave E agora eu preciso certamente da opinião de vocês Se vocês acham que uma outra moto realmente ia ficar massa nos vídeos Ou vocês acham que eu devia procurar algum outro meio De conseguir gravar mais coisas diferentes pra vocês Mais vlogs, sabe? Nessas horas um carro ajudaria mais Eu não sei Vocês acham que uma moto ou um carro Que vale mais a pena? Tipo assim, a XJ, nós já tem a XJ, né? Um carro teria muita utilidade Porque eu já parei de alugar os carros Parei Saiu o cara, brincadeira galera O negócio, então tipo assim Já chega Tinha uma galera que tava até brava comigo Fala, não, eu paro de alugar esses carros Por que que você aluga carro? Compre um carro, seu inútil Você tem que comprar um carro e não ficar alugando Bom, o negócio de alugar os carros De pegar e alugar carro Foi legal, por quê? Porque eu consegui conhecer bastante coisa Desses carros Que eu nem imaginava que um dia eu ia entrar dentro, sabe? É, eu nunca tinha entrado dentro da Mercedes na vida não, fi Caminhonete pra me andar dentro Só se fosse a viatura É, eu ia ver desse jeito, mano E deu pra gente conhecer bastante, assim, sabe? E, mano, falar pra você Eu gostei bastante da Ranger Sério Nossa, Mike Mas a caminhonete tem que pegar um carro forte Um carro pra você tirar racha Com a Panameira, com a BMW do Portuga Mano, é... O lance é o seguinte Eu nunca fui de fazer racha Vocês sabem disso Vocês sabem que o Mike nunca ficou postando racha no canal Eu sempre gostei muito, assim, do conforto Sabe do conforto da motoca? Do conforto do carro A motoca também tem o conforto dela A bichinha é só berra Só berra e chama atenção pra cacete Mas, de resto, ela é top A caminhonete, mano Eu fiquei pensando, sabe? Eu não cheguei a fazer certinho na Ranger Eu coloquei a XJ Na traseira da Ranger Pra levar lá na oficina Que tinha caído o painel Lembra que tinha caído o painel da moto? Aí eu peguei e levei ela Mas eu pensei, cara Tipo assim É uma pessoa que louco Colocar ela em cima da caminhonete E a gente ir pra alguns lugares Assim, longe, sabe? Que não é tipo assim Não tem mais fluxo das universitárias aqui em Londrina Vocês sabem disso É... Cortaram o fluxo das universitárias Toda vez que tem algum movimento lá Acontece uma blitz E o rolê não flui, tá ligado? De caminhonete Seria muito legal Daria pra pegar e colocar a XJ na traseira E a gente, meu amigo Partia pra algum lugar Que tivesse um fervo Tipo Barretos, tá ligado? Tipo, sei lá Em São Paulo tem alguns lugares Assim, da hora Que bomba Aqui no Paraná também Eu não sei o jeito Que tá em outras cidades, né? Esse tipo de rolê Mas daria muito certo, tá ligado? Nessa... Quando eu pensei nisso A caminhonete chamou muita atenção minha Tipo assim Eu peguei e pirei na ideia da caminhonete Falei, mano, dá certo Uhul Aquela esticada Só pra deixar geral em choque, né? Tipo assim A caminhonete, mano Eu pensei Daria pra fazer uns planos da hora Tá ligado? É Às vezes até mais do que um carro, né? Porque o carro ele se limita ali, né, mano? O carro ele meio que se limita No negócio e tal Por... Por C menor Ó o grau O carro ele dá aquela limitada, né? A caminhonete, você não E tem as 800 Que é o propósito que a gente tava falando Só que As 800 Ela vai fazer a mesma coisa que a XJ, galera É... Se tiver tendo blitz no negócio A gente não vai poder É... Colar lá, tá ligado? Se a gente chega lá e cortar giro Pode jutar a disca original Vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda Entendeu? É disso que eu tô falando Não é desse que é o problema do Brasil Do Brasil não O problema é meu, né? Quem se deu mal fui eu E agora não é tá naquela dúvida Cruel, triste Sabe? É... Disso aí Porque... Eu acho Que pra gente seguir daqui pra frente A gente vai precisar, né? Tipo... Vira e mexe, mano Eu preciso de um carro Sabe? Chove É... Eu fico na bota Se chover fortão Eu tenho que pedir um Uber Se tiver chovendo fraquinho Eu tenho que pedir um Uber também Porque... É... Não dá pra me pegar E sair na chuva de moto Com a minha câmera Que ela queima Entendeu? Ela queima E... E é caro, mano Minha GoPro é a Hero 4 Black Não é muito barato É quase 2 mil É caro E... Tem minha outra câmera também, né? Aquela que eu filmo os videozinhos assim pra vocês Sabe? Que vocês veem Minha feiura E aí de carro a gente consegue levar De moto complica Bom... Sei lá, mano Eu tô meio em dúvida Assim, sabe? É... De uns tempos pra cá Eu confesso Que eu tô meio perdido Assim, sabe? Nisso aí Porque eu nem... Nem tchum, mano Eu achei que eu... Eu nunca ia conseguir andar Num carro desse Agora se a gente quiser A gente aluga E dá pra comprar também Olha aí aquele fuzil Tem um fuzil pra alugar Lá na alugadora Mas eu não aluguei Será que vira? Eita, beijo, tiozinho Tá atravessando o negócio ali Empurrando, mano Ah, é foda É aquela cruel dúvida, né, rapaziada? Mas comenta aí Que eu vou pegar E vou ler a opinião De todo mundo, beleza? Pra gente tentar Entender aí O que é que vocês gostam O que é que vocês não gostam Pra gente chegar num bom senso Não é verdade? É... Tipo a mente aí O negócio de, mano As críticas também, né, galera Por causa da menina lá Que a gente levou no motel Não pode nem dar mais uma... Ei, paz Eu não sei o que vocês acharam do vídeo Muita gente gostou do vídeo Mas teve muita gente Que não gostou, hein Os caras bravos comigo Falando que eu ia morrer Tá ligado? Morrer todo mundo vai, mano Todo mundo vai Um dia todo mundo vai Eu só quero ter me divertido Bastante na vida Até isso ter acontecido Ter realizado meus sonhos, né? Porque um dia Todo mundo vai ficar velho Todo mundo vai pegar Aí vai ter que partir Não é mesmo? É bravo, viu? E não esquece, galera Quem quiser comprar Uma camiseta Ou uma blusa do canal Vai no primeiro link Da descrição Primeiro link Lá no meu site Loja021.com.br Lá no meu site Você encontra as blusas E as camisetas do canal Mano Vai lá Tá muito top Tá imperdível O negócio Garanto que você vai gostar É... A gente tá mandando Pra todo lugar do Brasil Chega super rápido E... Bastante gente, mano Curtiu Teve uma galera Que postou Foto com a camiseta Eu marquei lá no Instagram E tal Bem da hora Então se você Comprar uma Não esquece Me marca lá no Instagram Beleza? Que eu vou estar publicando Bom Vamos ver esse vídeo por aqui Se você gostou Não esquece Deixa o dedo no like Arrebenta o like Beleza? Bom Muito obrigado Todo mundo E até a próxima É nóis Valeu Fui Abone E aí Legendas por TIAGO ANDERSON